O que é o texto de Biotecnologia? Chamo-me José Soares e sou investigador da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica. O tema do meu projeto que trago aqui para apresentar hoje é os textos de biotecnologia. Este projeto nasceu da parceria da Faculdade de Medicina, a Universidade Católica, uma entidade empresarial, neste caso a Crespinha Abreu, associada ao Centro de Tecnologias Textas, o CITEP. O objetivo deste tema foi produzir um texto biofuncional para tratamento e a prevenção da dermatita tópica. Os passos envolventes do nosso projeto foram, em primeira parte, a ligação do Kitsan, era o nosso composto antimicrobiano, ao substrato têxtil. A segunda fase passou por validação in vitro deste mesmo têxtil. e a última fase utilizou uma avaliação in vivo, ou seja, estudos clínicos em pacientes com dermatita tópica. Neste momento os resultados ainda não são concluídos, embora temos tido uma boa aceitação por parte dos pacientes.